Caramba, velho Eu fui conversar com o velhinho Pra Pra Ficar sabendo sobre as coisas da pizzaria E ele me deixou mais assustado Agora, velho Mano Eu não sei se aquilo é verdade Eu não sei se os animatronics estão com um contato Mas, velho, eu vou Vou usar meu celular hoje pra gravar Lá na pizzaria Eu vou gravar As coisas pra mostrar pra Lisa e pro pessoal Eu vou lá Já tá na hora de eu Ir lá No caminho É, não tô com fome não, eu vou lá Vou trabalhar hoje, porque Já tivemos dia de folga O Cris mudou aqui pro lado da minha casa É, beleza, vamos lá trabalhar hoje Que eu ganho um dinheirinho A mais Beleza Mais um dia de trabalho Eu espero que Aquele Tal de Fred Não saia lá dentro do que Pra mim Ele dá muito medo Eu tô com medo de entrar aqui Nossa, esqueci de pegar minha arma e minhas coisas Só peguei um celular Ok Vamos lá Trabalhar Eles estão aqui O meu relógio Tá meio bugado Do meu celular Já é 8 horas Ué, agora tem porta Aqui do Fox Fox Não importa Eu não vou abrir Ah, ele tá mais quebrado do que tudo Então é mais provável que ele não consiga sair de lá A porta daqui mudou Então é bonito assim Tá, vou Vou começar a gravar agora Com meu celular Pronto Agora tá gravando A pizzaria Deixa eu ver aqui Ah, aqui tem uma arma Que sorte Nossa, era a minha arma Eu pensei que tinha levado pra casa Ah, tá beleza Tá beleza A câmera Eu levei a câmera pra casa E agora? Eu vou ter que ficar aqui dentro da pizzaria só Ah, mano E agora? Será que eu não deixei no baú lá da cozinha? Será? Peraí Peraí Beleza Tá gravando pelo menos Beleza Eles não estão se mexendo Por enquanto O meu relógio tá meio Lugado Tá dando tudo errado Pra mim O baú aqui não tem nada Deixa eu ver aqui Ah, tá A câmera tá aqui Ainda Ué, meu outro celular tá aqui? É, eu tenho três celulares Então eu deixei um aqui Pera Agora corre Bora, 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 bora Corre, 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 corre Beleza Cheguei Agora Pronto Agora dá pra ver as câmeras Tranquilamente Sem ninguém me atrapalhar A câmera Onde a Lisa fica Tá Tá Beleza Corredor do banheiro Ó lá Os animatronics Estão ali Beleza Tá A gente tem que prestar atenção O que é a Tica E o Bonnie Tom Foi Eles dois saíram lá Naquele dia, mano Esses dias O Fred tá aqui paradão Será que ele é quebrado? O Foxy também O Foxy é muito quebrado Então provavelmente Ele não corre Atrás de mim Nem tenta me pegar Porque ele tá muito quebrado Tá Mas, mano Eu tô com muito sono, velho Tô com muito sono Não sei se eu vou conseguir Ficar acordado Eu não dormi De tarde Pra mim ficar aqui Acordado Tem essas coisinhas aqui Escrito Beleza É, vamos dar Uma andada aqui Na pizzaria Por enquanto Que os animatronics Estão ali paradinho De boa Beleza Deixa eu ver aqui Aqui dentro É, tem uma faca Tem um pãozinho Geladeira Tem coisa de comer Mas é claro Tiraram a pizza daqui É Ainda bem que tá de boa aqui Na pizzaria Uma hora da manhã Tá legal Vamos lá Vamos sair daqui, né Beleza Beleza Vendo uma trane Que tá aqui paradinho De boa Ué, cadê a porta do Foxy? Ai Você viu O Foxy tá ali Tem uma pessoa ali dentro Corre Fecha Tinha uma pessoa ali dentro Vocês viram isso? Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Caramba Que susto O Foxy tá correndo atrás de mim A Chica e o Bonnie não estão Nem o Fred Olha lá Olha lá Tem uma pessoa ali dentro Corre 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 Vai Fecha Fecha Beleza Nossa, cadê ele? Ele não tá aqui Nem desse lado Será que ele vai voltar? Não tem como ver direito Ah, tem que olhar a câmera Qual é a câmera do Foxy mesmo? Eu não lembro Pelo menos eu sei que ele não tá ali E a câmera 7 também não Deixa eu ver a câmera 5 Não, não é ele Eu acho que é a câmera 4 Ele não tá lá Será que ele tá aqui dos lados? Ah, mano Ele não tá aqui Beleza Pelo menos agora Eu tenho provas Que Que o Foxy tá saindo do lugar Mas ele tá tão quebrado Como é que ele saiu? Ai, tô ficando respirado Eu acho Tá, vamos dar mais uma olhada E tinha uma pessoa lá dentro Não sei se vocês viram Vou mandar isso aqui no WhatsApp Pra o pessoal ver Ele tá vindo de novo Corre Fecha, 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 fecha Fecha Pronto Eu preciso É Colocar meu celular pra carregar Ué, meu Não tá vendo? Meu celular tá muito estranho Será que isso é vírus? Será que ele vem pra cima de mim? Olha as horas Corre Acende a luz Talvez ele não vem Ele tá ali Vou te olhar Olha a câmera Ele tá aqui na porta Ah, mano Como é ele Ele tá gastando energia aqui Da pizzaria Ai Ele me deu um soco Meu celular tá muito estranho Olha Dez horas Ah Como ele veio pra cá? Ele tá ali E como é que eu vou sair daqui Dessa pizzaria Escapar dele Pelo menos Bom Pelo menos ele não tá aqui Tá aqui sim Nossa, mano Esse gancho dele machuca muito Meu Como é que eu vou sair daqui, velho? Ah Deixa eu pensar Vou pegar essa faca Meu Eu tô com muito medo De sair daqui Deixa eu olhar a câmera Câmera 7 Ele não tá aqui Câmera 4 Ele não volta Pro lugar De jeito nenhum Nossa Ele é o mais forte daqui, mano Ele tá Ele tá todo machucado Ai Deixa eu abrir Nada por aqui Deixa eu ver aqui Nada por aqui também Provavelmente ele voltou pro lugar Deixa eu olhar A câmera 5 Ah, não é a 5 É a 4 Ele não tá por aqui Como assim? Eu preciso investigar isso aí sozinho Pera 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 Ele tá lá Ele tá lá Eu acertei ele Deixa eu ver se os outros se mexem também Os outros não estão se mexendo É só ele que tá se mexendo Uma hora da manhã agora Meu celular Meu celular tá muito bugado Ah Ai Mano Tô com muito medo Deixa eu colocar essas balas aqui Ainda bem que meu celular tá gravando tudo Aí eu posso Ele voltou pro lugar Nossa 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 Pera aí Deixa eu ver se tem alguém Os animatronic estão todos parados Só ele que tá saindo Como assim, mano? Meu celular tá muito estranho Olha isso Mano Eu vou ter que trocar de celular Ah E agora? Eu tô com vontade de ir no banheiro Ele vai tentar me pegar Pera Opa Corre, 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 corre Ah Fecha, fecha Beleza Ai Minha barriga Mano Minha barriga tá doendo Eu preciso ir lá No banheiro Vai, corre, corre Só corre, só corre Vai, corre Ele tá aqui Vai, entra Fecha Ufa Que alívio Tem ninguém aqui Beleza Três horas da manhã Vamos lá Eu consigo Eu consigo Vamos lá Ai, que alívio Pronto Mas eu tô com medo de sair daqui E ele estiver aqui na porta Ah Ele não tá Ele não está Ele passou pela câmera Nossa Meu Deus Eu tenho que dar uma revistada aqui Ai Não sei se eu entro pra mim Com licença Não tem nada por aqui Ok Prepara a arma Meu Deus Do céu Fecha a porta aqui Eles não estão atacando Tá, vamos lá Corre Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Vai, entra Fecha Boa Deixa eu ver a câmera aqui do lado Se ele me seguiu mesmo Não Deixa eu ver a câmera desse lado Pronto Quatro horas da manhã Beleza Falta muito pouco pra gente chegar Às cinco Ai, eu tropecei Não Não Ai Tomei o zoso Tem uma câmera aqui Nossa Ai, minha cabeça Onde é que eu tô? Nossa Isso aqui é a pizzaria? Os animatronics Tenho que correr Ai Minha cabeça Tô muito tonto E o Foxy Ele me atacou Eu tenho que ver ele Olha isso No chão Ai Ele tá parado Ai Minha cabeça Peraí Ai Parece que melhorou agora Meu Deus A pancada foi muito forte Meu Deus Isso daqui é de mim? Meu Deus do céu Olha isso Ai E agora? Será que ele tá atacando? Ah Foi ali que ele me pegou Ele já tá parado Ele quebrou aqui Pra sair Já é nove horas da manhã Nossa Tô todo machucado Tá Eu preciso Embora agora Ai Nossa Tá doendo muito Nossa O Foxy é muito forte Eu fiquei esse tempo todo aqui Como meu celular tá estranho agora Ah Ai, mano Eu tô muito fraco Ai Tá de dia Como assim? Eu fui ver agora mesmo Tava de noite Acho que eu estou ficando Meio Lele Acho que foi por causa da pancada Que o Foxy me deu Tá Vou embora agora Nossa Tá doendo muito, mano Ai Meu Deus do céu Eu não quero mais trabalhar naquela pizzaria Olha o que aquele animatronic fez comigo Eu vou conversar com a Elisa e com o velhinho Ai Tá doendo muito Eu vou ter que tomar um banho E Descansar um pouco E vou Falar pra Elisa Meu celular até quebrou Culpa daquele animatronic Tá Vamos lá Tchau 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 Tchau